Olá, começa agora o Religar e Conhecimento e Religião. O Conselho Vaticano II e a reação tradicionalista na Igreja Católica, como diferentes setores católicos do mundo, receberam as mudanças propostas pelo Conselho. No programa de hoje, eu converso com o historiador Vinícius Cousi Mérida. Ele é mestre em Ciências da Religião pela Faculdade Unida de Vitória. Ele também é professor na Faculdade Redentora em Campos, Itaperuna, no Rio de Janeiro, e no Colégio 10 de Maio, em Itaperuna. A nossa conversa é sobre o Conselho Vaticano II e a atualização na Igreja Católica. Seja bem-vindo, Vinícius. Um prazer recebê-lo aqui no Religar, programa que você já acompanha há um tempo. Há bastante tempo, Lávio. É um prazer. Obrigado pela oportunidade. É um prazer a gente receber você aqui mesmo. Você também pode nos acompanhar pelo canal Religar e Conhecimento e Religião no YouTube. Para isso, você pode se inscrever no canal e aí você pode comentar os vídeos também, compartilhar o Religar com os seus amigos. Conselho Vaticano II não é um ponto pacífico na Igreja Católica. Não é mesmo, Vinícius? Você se dedica especialmente à reação tradicionalista, como outros colegas também historiadores fazem no Brasil. Aqui entre nós, na PUC Minas, o professor Rodrigo Coppe Caldeira é também uma das referências no estudo sobre esse tema. Fala um pouco para nós sobre o Conselho. O que ele significou na Igreja Católica? Bom, Flávio, o Conselho pode ser analisado de diferentes formas. Dentro dessa perspectiva da continuidade da Igreja, o Conselho Vaticano II representou uma mudança muito significativa. Às vezes, dentro da informalidade, eu falo que foi um cavalo de pau. Não estou dizendo que foi certo ou que foi errado, mas foi uma mudança muito abrupta dentro de pouco tempo. Por exemplo, quando ele propôs a reforma litúrgica, a liberdade de consciência, o diálogo interreligioso, o ecumenismo, o próprio ecumenismo, enfim. Uma virada na Igreja. Uma virada bastante significativa, uma vez que existe uma série de recomendações expressas em documentos e papas, enfim, anteriores que condenavam a isso. E quando, em 1958, quando morre Pio XII e assume, então, o Papa João XXIII, então, isso tem uma mudança muito significativa. O Conselho foi de 1962 a 1965. Agora, analisando o Conselho Vaticano II dentro do seu tempo, porque enquanto historiador também, eu tenho essa preocupação, analisar o tempo de cada Conselho. O Conselho de 30 do século XVI, o Conselho Vaticano I do século XIX e o Conselho Vaticano II dentro do século XX. Na década de 60, então, essa efervescência cultural no mundo, no pós-guerra, a Europa se reestruturando, a Guerra Fria acontecendo. Então, a Igreja também não poderia ficar dentro dessa perspectiva de séculos anteriores. Bom, o Conselho Vaticano II, então, ele teve essa proposta do adjornamento, da atualização, mas ele teve diferentes formas de interpretações. Então, já havia aqueles padres, então, aqueles bispos e teólogos que queriam uma Igreja mais aberta, mais reformada, em diálogo com o mundo, e havia também aqueles bispos, aqueles padres e teólogos que queriam que a Igreja permanecesse. Eu faço uma pesquisa... Sendo o que ela era e como ela estava. Sendo o que ela era, exatamente, mas empedernida ainda. Então, eu procurei, na minha dissertação, fazer uma análise da recepção do Conselho Vaticano II dentro da Igreja de Campos, que é uma realidade singular no mundo. Qual que é a especificidade de Campos nesse contexto? Bom, Dom Antônio de Castro Maia foi bispo de Campos entre 1948 e 1981, então, foi um bom tempo. Ele viveu o período do Conselho Vaticano II. Ele é chamado de tradicionalista, porque, dentro da minha pesquisa, eu chamo de tradicionalista, aquele termo, uso esse termo para aqueles que recusaram as reformas propostas pelo Conselho Vaticano II, conforme foi do Antônio de Castro Maia. Mas, na verdade, esse termo, ele é bem anterior, já do século XIX, já é uma corrente teológica do século XIX, condenada pelo próprio Conselho Vaticano I. Mas esse termo voltou à tona no pós-Concílio para caracterizar aqueles que recusaram as reformas do Conselho, que foi o Mons. Marcel Lefebvre, na França, arcebispo francês. Ele fundou uma fraternidade, São Pio X, Ieconi, e o do Antônio de Castro Maia. Só que são duas realidades muito distintas. No meu mestrado, eu tratei a história local da Igreja de Campos. Mas, muito rapidamente, qual é o traço que distingue os dois? Muito rapidamente. Bom, o Mons. Marcel Lefebvre, ele era missionário na França, de língua francófana, na África. Então, ele fundou um seminário na cidade de Econi, na Suíça. Então, a partir dali, foram... 1970. A partir dali, foram vários seminaristas e padres também que queriam conservar a missa de Trento. O Dom Antônio, não. O Dom Antônio era bispo de Ocesano. Ele não fundou nada. Ele permaneceu onde ele já estava. Só que, quando o Conselho acabou em 65 e houve a reforma litúrgica em 69, a viragem de 69 para 70, o Dom Antônio, então, segurou essas reformas litúrgicas. E a diferença é que o Dom Antônio, ele, quando saiu, ele era bispo de Ocesano, permaneceu até 81 e, quando ele saiu, foi aí que ele fundou o movimento dele, que ele não teve uma data fundadora. O Mons. Marcel Lefebvre fundou o seminário da Fraternidade em Econi. O Dom Antônio, não. Ele saiu e, a partir daí, o movimento, então, começou a ter um dinamismo e que passou a contar com o auxílio dele. O que aconteceu, Vinícius, entre, então, termina o concílio, ele se indispõe com as mudanças e ele sai depois. Então, esse intervalo, o que acontece? Como é que se dá a tensão? É, Flávio, é uma situação, assim, muito singular mesmo. A Igreja de Campos, os Goitacais, é uma igreja única no mundo. Por quê? Acabou o concílio, os bispos voltaram. Dom Antônio era membro do Tietos Internacionalis Patrum, Dom Antônio, o Sr. Marcel Lefebvre, Dom Geraldo de Proença Sigô, arcebispo de Diamantina. Podia explicar esse grupo? O que ele significa? Nem todo mundo sabe o que é. O Tietos Internacionalis Patrum, ele foi um grupo que começou como o Piccolo Comitato, um pequeno comitê de padres que começaram a perceber as reivindicações progressistas, né, Roberto de Matei chama pejorativamente de manobra progressista. Então, eles perceberam, então, essas reformas que os progressistas queriam fazer, então eles começaram a se organizar. Com Tietos Internacionalis Patrum, quer dizer, Conselho Internacional dos Padres, e então eles se organizaram para conservar, então, a doutrina da Igreja até então e proteger o magistério da Igreja o máximo que puder das reformas. Ok. Então, você dizia, Dom Antônio, então, volta do concílio. Dom Antônio volta do concílio. Então, ele lá, do nome de conselho, era muito próximo de um monstro, o Marcel Lefebvre, do Tietos Internacionalis Patrum, e membro integrante ativo, Dom Antônio era um excelente teólogo, um de conhecimento muito profundo, e prestou a ciência. Acabou o concílio, ele volta para Campos. Na verdade, as reformas não aconteceram em Campos. Elas foram acontecendo aos poucos. De que maneira? Através do clero religioso, em 69 a missa altera, Dom Antônio escreve uma carta, em 12 de setembro de 69, suplicando ao Papa Paulo VI para permanecer, porque ele bota em xeque a validade da nova missa, e não só a validade da nova missa, mas questões, como já disse, o relativismo, o modernismo, que é a adaptação da doutrina católica aos tempos modernos. E Dom Antônio, na sua carta, Adjornamento e Tradição, de 1971, ele escreve um texto muito interessante, onde ele procura eximir o Papa dessas reformas, mas ele atribui as reformas propostas pelo concílio aos teólogos progressistas. Então, ele dá nome aos bois. No jornal Veritas, de 1980, ele cita Eduard Schillenberg, Hans King, Karl Rahner, Chenu, enfim, uma série de teólogos que prestaram assistência para os padres progressistas, o Kardial Dófner, enfim, outros cardeais, o Léo Joseph Suenan. Então, Dom Antônio, ele atribui as reformas do concílio e ele não nega a igreja, ele não nega a sua obediência e o amor à igreja, mas ele se refere à igreja pós-conciliar como uma igreja nova. Então, ele diz que ele quer permanecer católico conservando a igreja de sempre, como ele se refere, é um termo usado para legitimar, inclusive, a sua resistência. Ele dizia, ele mostrou o Lefebvre, os outros tradicionalistas, nós não criamos uma nova igreja, nós queremos apenas conservar a nossa fé católica. E é em torno desse discurso, então, que ele permanece resistindo às reformas conciliares da nova missa, da nova igreja, chamada pejorativamente assim, e ele não rechaça a autoridade do Papa. Mas ele, nessa carta, de ornamento e tradição, ele fala que a nova igreja foi pensada por esses teólogos. Então, é a razão pela qual ele deve resistir e não aderir, por uma questão de consciência. Qual foi a gota d'água da ruptura? Bom, Dom Antônio saiu em 1981, foi substituído por... Saiu por uma questão de idade mesmo, de tempos. Se aposentou. 77 anos, se eu não me engano. Assume, em 15 de novembro, Dom Carlos Alberto Navarro. Dom Carlos era auxiliar de Dom Eugênio de Araújo Salles, no Rio de Janeiro. E Dom Carlos, então, tem a posse na frente da catedral. Eu tive, Flávio, a oportunidade de conversar, por exemplo, com o Dom Roberto Guimarães, bispo emérito de Campos, que era padre na paróquia São Zeravá, em Itaperuna, e com o próprio Dom Fernando Rifan, que era padre também na época. E foram conversas muito boas, muito honestas, para eu fazer a minha pesquisa. Já nesse momento, já nessa data, 15 de novembro de 81, em frente à catedral de Campos, contou, inclusive, com a presença de Dom Eugênio Salles, há uma animosidade muito grande, porque todos sabiam por que é que Dom Carlos estava na diocese. E, já no final da década de 70, início dos anos 80, alguns padres diocesanos começaram a celebrar o rito novo. Dom Antônio não proibia, porque ele não podia, mas ele dizia, segundo o padre Antônio Ribeiro do Rosário, no seu livro de memórias, ele dizia que Dom Antônio falava que a missa nova era facultativa. Então, ele foi segurando, na verdade, já tinha acontecido no mundo todo, a partir de 69, em Campos, em plenos anos 80, década de 70, início dos anos 80, continuava. Então, a diocese de Campos, ela foi ficando isolada. Então, quando Dom Antônio saiu, na verdade, não teve uma gota d'água, Flávio, foi uma série de eventos que foram acontecendo. Então, assim, Dom Carlos, então, assumiu, na diocese, enfim, e já na primeira semana, Dom Carlos teve o primeiro problema, que foi com os membros da TFP e dos congregados marianos em frente à catedral, porque os tradicionalistas, eles tinham, tem essa recomendação de um recato maior, homem somente de calça, não de bermuda, mulheres sem maquiagem excessiva, de saia. Então, eles já começaram, assim, pela moral e decência, porque Dom Carlos não via com problema mulher usar calça. Então, assim, a partir daí, começaram uma série de problemas. Mas aqui é uma série de detalhes que talvez seja interessante a gente abordar já no próximo bloco, porque a gente pode organizar, assim, esses vários acontecimentos. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos já com Vinícius Cousa e Mérita. Vinícius Cousa e Mérita.